Numa sessão sem sustentações orais, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 47 processos na tarde de quarta-feira, 15 de setembro. Foram apreciados processos das pautas nº 133 e nº 137. A sessão foi conduzida pelo presidente Joaquim de Castro, com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Fabrício Mota, Francisco José Ramos, Volcenor Brás e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Maurício Azevedo, Flávio Luna, Ilanide Carvalho Júnior e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. A sessão foi transmitida pelo canal do Tribunal no YouTube, onde pode ser revista, e contou ainda com informações pelo Twitter. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. TCM, o Tribunal a serviço da FBIягimentação.